Chegou o meu fim quando eu me vi na frente de um revólver Foi como o filme quando eu me vi numa cena forte Na cena forte, na cena forte de um revólver Na cena forte, na cena forte eu me vi Na cena forte, na cena forte de um revólver DJ Rafa Rasta DJ Rafa Rasta 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 Eu só tivesse um caminho não tivesse outro pra escolher Oh meu Deus, como fiz besteiras, muita gente eu prejudiquei sem motivos Peço desculpa a vocês E meus erros eu pagarei Sei que não fui bom Eu sei Causei muita dor Mas sei O Senhor te mandou O que será de mim? O que será de mim? O que será de mim? DJ Rafa Rasta DJ Rafa Rasta Te pedir bem em seu pai Olhe para mim, veja o que faz Não deixa a morte me levar Foi como o filme Chegou o meu fim Quando eu me vi Na frente de um revólver Foi como o filme Quando eu me vi Numa cena forte Na cena forte Na cena forte De um revólver Na cena forte Na cena forte Na cena forte De um revólver DJ Rafa Rasta DJ Rafa Rasta Rasta E eu cabeça fraca Também quis me entumar Querendo dar tiro Mala que não tem dó de ninguém O crime leva vários E quer me levar também Eu lembro Aquela cena Leva tiro Não é bom E eu Na frente do cano Tiro certo E foi mal Eu encontrei meu final Eu encontrei meu final No crime se dá tiro Leva tiro E foi mal Chegou o meu fim Quando eu me vi Na frente de um revólver DJ Rafa Rasta DJ Rafa Rasta Rasta DJ Rafa Rasta DJ Papa Rasta Rasta